Novidades no caso do homem torturado em Caldas. Aí ó, aí as imagens. Três, olha, três das quatro pessoas que aparecem na gravação agredindo essa vítima foram identificadas. Os próprios envolvidos teriam filmado a ação. De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão adiantadas. A vítima e algumas pessoas já foram ouvidas. O homem que teria sido torturado teve alta ontem à noite. Segundo a Santa Casa de Poços, não precisou passar por nenhum procedimento a tutelar. Até o momento ninguém foi preso. A polícia informou que por enquanto não vai passar mais informações para não atrapalhar a investigação. A gente segue acompanhando esse caso aí, tá bom? A gente segue acompanhando e vamos trazer aqui pra você, viu?